Olha só, quem acompanha o Ver Mais há algum tempo sabe o quanto nós focamos em falar de coisas boas, trazer informações para melhorar nossas vidas, conhecer e mostrar histórias. Aliás, todos nós, né? Cada um que está aqui, seja na NDTV, seja aí na sua casa, temos uma história para contar. E com certeza, esta história, a minha, a sua, a nossa, vai inspirar alguém. E para buscar essas inspirações, nós contamos com super parceiros, como no quadro que vai estrear agora. Ver Mais sobre Rodas. Para quem não lembra, neste primeiro quadro pedimos que vocês aí de casa nos escrevessem contando a história de alguém com câncer de mama. Recebemos muitas e, como eu disse antes, todas são lindas. Mas a nossa comissão teve que escolher uma, que foi a da Daniela. A Daniela contou para a gente uma história que nós vamos mostrar a partir de agora. Boa tarde, quero participar do programa. Minha mãe tem 75 anos de idade. Teve câncer de mama em 2016 e depois em 2018. Passou por duas cirurgias. Era ministra dos doentes no bairro em que mora. Sempre levava comunhão para os doentes, até que um dia as coisas se inverteram e ela precisou receber. Uma mulher de muita fé, muita fortaleza interna. Fez cirurgia, radioterapia e continua com a quimio oral. Cheia de energia e disposta, um exemplo, mora em um lindo sítio dentro da cidade. Em virtude do câncer, passou por psicoterapia, onde foi orientada a cuidar e conversar com as plantas. Sua casa e seu jardim são floridos, assim como a vida dela. Encontrou nas flores estímulos para viver mais. Nós vamos conhecer essa história linda que a Daniela escreveu sobre a mãe Lorena, graças a uma parceria do Vermais com a Demi Auto Chevrolet. E aí a gente vai conhecer elas de tracker no nosso quadro Vermais sobre rodas. A Dilma vai apresentar para a gente, né Dilma? Tudo bom? Tudo bem, Fabiana. É um prazer poder falar sobre a nova Tracker 2021. E os detalhes, Fabi, já começam a partir do momento em que você vai entrar na sua caminhonete. Ela tem uma chave com sensor de presença. Basta eu apertar esse botão e a porta estará liberada para a gente conhecer toda a tecnologia que nos aguarda. Pode deixar a chave na bolsa, chegar perto, que não precisa nem ficar procurando a chave, como a gente sempre faz, a mulherada, né? Exatamente. Vamos conhecer dentro? Por favor, tenha bondade. Dá licença. Dilma, me fala de todos os detalhes dessa nave aqui. A SUV Tracker, ela traz uma tecnologia fantástica, tá? Você vai ter direção elétrica progressiva, que vai facilitar bastante a manobra. E além disso, hoje a Tracker, ela conta com o sistema Easy Park, que vai dar uma ajudinha no momento de estacionar. Ela faz a leitura da vaga e faz a manobra. Depois disso, você vai ter ar-condicionado digital, você vai ter ainda uma tela, onde vai ser reproduzida todas as informações do seu smartphone. Outra grande informação, você vai ter seis airbags, freios ABS, uma tecnologia com sensores de estacionamento dianteiro, traseiro e câmera de ré. Além disso, um conforto maravilhoso, um espaço bom e um teto solar muito legal. Você também vai ter internet aqui dentro do seu carro, com uma velocidade superior a 12 vezes a 4G. Isso já vem de fábrica? Já vem de fábrica. É só conectar meu celular e sair usando? Sair usando. Então, tecnologia e segurança. Essa é a palavra-chave da nova Tracker. E uma coisa bem legal que eu descobri agora, o telefone carrega por indução, é isso? Exatamente, Fábrica. Nessa posição aqui, você me permita, aonde você iria usar um cabo, agora você apenas coloca ele aqui e ele vai fazer encarregamento por indução, como mostra aqui, já está dando carga ao seu celular. Então tá, já estou com a Daniela aqui para a gente ligar. Vilma, muito obrigada. Obrigada. Antes, porém, eu quero que você entregue para a dona Lorena um pequeno lembrancinho. Mais uma. Um mimo da DM Alto. Que bom. Me permita. Vamos então? Vou ligar para a Daniela daqui a pouco para dizer que a gente está chegando lá com a nossa surpresa. Bora lá! Oi? Dani? Oi, Fabi. Estamos saindo daqui, em 10 minutos estaremos por aí. Quando eu estiver bem pertinho, eu te ligo de novo para você ir para frente com ela, tá? Oi? Pode ir para frente que a gente está chegando. Tá, eu vou abrir o portão, então, estou aqui na frente, tá? E ela está na frente contigo? Está na frente comigo. Ah, então tá. Um minutinho e a gente está chegando aí. Até já. Tá, tá bom. Dona Lorena! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem? Posso por aqui? Pode, pode. Dona Lorena! Eu não posso abraçar? Eu também já estou emocionada. Tudo bem? Surpresa. A mãozinha pode dar? Tudo. Tudo e você? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Essa flor é da Deme Alto para a senhora. Mais presente para a senhora. Nossa! Vem ajudar. Que isso? Ela gosta de flor? Ai, que adoro flores. Por isso que tem uma vida. Dona, ajuda, por favor. A Vi, olha só. É as flores que me seguram viva. Olha só que legal para a senhora. Querem que eu trabalhe mais ainda? Olha só, olha aqui para mim trabalhando. Olha, olha que delícia. Eu, olha que delícia. Com goiabada. Eu, muito agradecida. Muito agradecida. A Dani escreveu uma carta linda falando da história da senhora para a gente. É? Aham. É, quer dizer, é uma história assim de vida, que uma vida assim de sofrimento, mas também de coisas boas. A senhora imaginava que a gente vinha? O que que falaram para a senhora? Não, não. Foi uma surpresa. Me falaram, me ligaram, era sete e meia. Olha, Lorena, espere ali que está vindo as primas do Rio Grande. É entre nove e nove e meia. E eu apurei meus trabalhos e estou ainda aqui esperando as primas. Pode ser eu? Olha que primas que vieram. Pode ser eu? Com certeza. Que seja bem-vinda. A gente não pode se abraçar. Bem-vinda. Mas eu queria conhecer um pouquinho das suas flores. Vamos lá? Aqui tem um cantinho para tomarem um chimarrão, um chá. Vem, fiquem à vontade. Aqui eu tenho mais flores. Aqui eu tenho a minha hortinha, que tem dez, doze tipos de chazinhos antigos. Que coisa boa. É. E um pouquinho de... Tem limão, tem laranja, tem jabuticava, tem um pouquinho de tudo. O que que a senhora tem na hortinha aqui? Na hortinha tem a manjerona, que é o chazinho de bebê. Tem o... Tem o... Ai, tem a manjerona, tem a sábia, tem a couve. E essa pracinha aqui? Aqui é para o domingo, daí eu recebi as visitas, a gente passa aqui. É chimarrão, é pipoca, é mate doce, é bolo, é bolacha, um pouco de tudo. Então vamos sentar um pouquinho para conversar. Dona Lorena, conta para mim um pouquinho da sua família. Conheci duas filhas já, como é que é assim? Quantos são, quantos netos, como é que é? Eu tenho três filhas, tenho duas netos e dois netos. E a senhora sempre morou aqui? Fazem 23 anos que eu moro aqui, a gente mora aqui. E está mais florida assim nos últimos anos, por quê? Isso para eu poder sobreviver, né? Porque isso aqui me dá alegria, me dá força para viver. O que foi a história da senhora com o câncer? Foi o câncer que a senhora teve mais grave? Foi, não. Quer dizer, há 15 anos atrás me deu a verticulite, que o médico tinha me desenganado e tudo, né? Eu passei por 14 cirurgias. E as últimas foram que eu teve o câncer, né? Mas eu fiz 32 sessões de radioterapia. Agora estou tomando ainda químio oral. Tem dias que eu fico bastante abalada, né? Mas tem bastante dores pelo corpo, mas diz que é a reação da químio que faz isso, né? E a senhora conversa com as plantas, é verdade? Converso. Como é que é a conversa? Ó, estou te plantando para tu vir bonita que nem eu sou bonita. Eu falo assim. E aí elas vêm bonitas igual a senhora? Vêm bonitas, daí eu tenho que molhar elas, eu vou regar. Pra vocês ficarem bonitas, com um pouquinho de água. Isso, ó. Vocês vão, quando é amanhã, vocês vão estar mais floridas, mais alegres. Eu quero que vocês vivam que nem eu vivo. Dani, me conta por que tu resolveu escrever, né? Pra participar com a gente. Então, eu gosto muito de assistir o teu programa. E aí, quando tu falou, mandei alguém que tem uma superação em relação ao câncer de mama, né? Aí eu pensei, não, eu vou ter que mandar imediatamente pra minha mãe. Não é fácil, né? É, o primeiro momento, quando vem a notícia, assim, é difícil pra todo mundo, porque o que vem? Vem a morte e sofrimento. Mas como a gente tem que trocar mesmo, tem que pensar na vida. E eu vejo que a mãe, ela significou tudo isso na vida, né? Com as plantas, com o lugar dela. Vem, meninos e meninas, ó, o chazinho que eu preparei pras primas, elas não vão ganhar, então vocês vão ganhar um chazinho. Já que enganaram, que eram as primas. É, já me enganaram. E um bolo de banana que eu fiz, olha. Tá bonito, hein? Gostou da surpresa? Foi surpresa. Gostou? Gostei, adorei. A senhora gosta de bater papo, assim? Eu gosto, gosto. Então, mais uma pra sua coleção agora. Com certeza, eu vou cuidar muito dela. Nossa, tem que ter, a gente tem que ter as flores em vida. Não depois de morte, encher lá ao redor de flores. Não tem sentido nenhum. Verdade. As flores têm que ser em vida, né? Verdade, olha essa boa. Então, que bom que a gente trouxe pra senhora pra alegrar mais um pouquinho. Com certeza. E mais a visita de vocês, a presença de vocês, foi muito importante pra mim, sabe? Isso mesmo, me encheu, me encheu. Tinha assim, né, de... Nossa! Ah, mas que bom, então. É, é maravilhoso. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Então, que seja muitos e muitos anos ainda com essa alegria toda e conversando com as plantas. Vocês também, tu também, com a tua família. Amém. Os familiares deles, os que te acompanharam também, que tenham muita saúde, né? E vamos em frente. E vamos em frente. Isso aí. Muito obrigada. Ali, ó. Vamos juntos pra outro ver mais sobre rodas. Daqui a pouco eu falo como faz pra participar. Antes eu quero agradecer imensamente a família da Dona Lorena. A Dani me disse ainda há pouco que tem gente lá de Londres assistindo, né? E disse que encheu o coração, né, da Dona Lorena a gente ter ido lá, como ela disse ali. Muito obrigada, né? Sempre contem com a gente também. E dizer que além da DM Alto, que patrocina o quadro, os presentes foram doados pela Flower Shop, né? Aquela sexta linda. O bolo é do Bolo da Nona. E teve também um Vale Beleza do Mano Muniz, né? Então, tá lá a Dona Lorena, super especial. Gratidão também a toda a nossa equipe, né? A equipe aqui da NDTV, o Jornalismo Comercial. E a Uninja é o Rony, né? Da RB, pelas lindas imagens lá que fizeram comigo. Tanto que a Dona Lorena gostou. E no próximo VM sobre rodas, queremos celebrar o Novembro Azul e a história de um homem com câncer. Lembrando que é uma surpresa, né? Envia a história dele para o WhatsApp 999638085. Durante a semana que vem, a gente vai explicar bem direitinho.